E agora vamos acompanhar a segunda reportagem da série especial sobre o 62º Batalhão da PM. No episódio de hoje vamos conhecer os desafios de um policial militar. Veja. O trabalho da polícia militar é essencial. Um dos maiores desafios da polícia é contribuir com a redução criminal. Protegendo a população de nossa região. Além disso, com seu trabalho, eles buscam deixar o cidadão mais tranquilo em seu lar e nas ruas das cidades. Porque por mais que a gente tenha reduções criminais, que a gente tenha conseguido aí, principalmente no ano de 2018 e agora, nesses quatro primeiros meses de 2019, o Batalhão de Caratinga vivencia uma fase muito interessante. Nós estamos retroagindo a números criminais de 2011, 2012 e nós já estamos em 2019. Então isso é um desafio do dia a dia dessa redução criminal. Mas mais importante do que isso é a sensação de segurança. E a gente poder levar tranquilidade pública a qualquer cidadão, mesmo que ele não tenha ali, de imediato, aquela presença ostensiva, objetiva da polícia militar. Ele tem a sensação de que, ocorrendo algo, a polícia estará ali para protegê-lo. Ou estará ali para evitar que algo aconteça a qualquer momento. Então, esse desafio da sensação de segurança, e não é um desafio apenas da polícia militar, do Batalhão de Caratinga, mas das polícias como um todo, eu acredito que seja hoje a maior dificuldade das polícias e transformando, portanto, o maior desafio das polícias, que é levar essa sensação de segurança ao indivíduo, mesmo que não tenha ali uma presença física da polícia. O comandante do 62º Batalhão, o tenente-coronel Luciano Reis, falou um pouco sobre sua trajetória, que o levou até o penúltimo posto na carreira da polícia, além do sentimento em ser um policial. Ingrassei na polícia militar como soldado, e através dos cursos que a polícia militar dispõe, que proporciona aos seus servidores, bastando que ele estude, que ele dedique aos estudos, nós conseguimos chegar ao penúltimo posto da carreira, acima do tenente-coronel, apenas o coronel da polícia militar. Mas somos todos soldados, independente do nosso posto de graduação, nós somos todos soldados, e estamos sempre prontos para servir e proteger a comunidade. Então, esse sentimento de estar sendo útil à sociedade, estar contribuindo para o bem-estar da comunidade, isso faz com que a gente, a cada dia, todo dia, sinta orgulho dessa profissão que nós escolhemos. E esse orgulho, eu digo, que ele contamina todos os militares, independente da questão salarial, porque nós já passamos por muitas dificuldades, nós sempre estamos aí prontos para prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Através de ações da polícia militar nos 24 municípios protegidos, os crimes violentos têm se reduzido nos últimos anos. Uma grande vitória para os policiais e para a população. Nossa, nós conseguimos preservar vidas, conseguimos preservar que o patrimônio da pessoa seja dilapidado. Só para você ter uma ideia, através de ações da polícia militar do batalhão de Caratinho, nos 24 municípios, quando nós comparamos os números de crimes violentos de 2018 em relação a 2017, foram 300 crimes violentos a menos. Então, imagine que a média da polícia militar de prisão, ela gira em torno de 60%, 70%. Imagine que foram 200 infratores presos, que deixaram de ser presos em flagrante delito pelo crime violento. Agora, você faça um cálculo de cada infrator deste, custa aproximadamente 3 mil reais para o Estado. Então, são menos pessoas presas, são menos gastos no SUS, porque você evitou um crime violento, a pessoa deixou de ser vítima de um homem, se tentado, deixou de ser vítima de um roubo com violência. Então, isso faz com que a gente orgulhe cada vez mais a nossa profissão, como eu disse, confie na sua polícia militar. Nós estamos aqui no dia a dia, trabalhando bem, trabalhando firme, para que nós possamos sempre estar na vanguarda daquilo que for melhor para a segurança pública e a comunidade e sempre prontos, como eu disse, para servir e proteger. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho